O lançamento da campanha da fraternidade foi em Francisco Beltrão no final da tarde da quinta-feira. Já na manhã desta sexta, o bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar Hérteo, recebeu a imprensa em Pato Branco para enfatizar o tema da campanha. Neste ano, em sua 60ª edição, a campanha da fraternidade tem como tema principal a fome, algo que também ocorreu em duas edições anteriores, em 1975 e em 1985. A campanha da fraternidade é uma campanha de mobilização de todos os católicos e também não católicos, a fim de que tenhamos consciência de que alguma coisa entre nós não está bem. E os temas sociais são temas evangélicos, são temas bíblicos, são temas eclesiais e são temas de nossa fé. Então, refletir temas que dizem respeito aos irmãos e às irmãs faz parte da espiritualidade quaresmal. No texto base da campanha da fraternidade, 79 propostas para o combate da fome no Brasil foram elencadas. O alimento existe, o Brasil produz alimento em excesso. Não nos falta alimento, o que nos falta é partilha, é solidariedade, é comunhão, é empatia, é falta sensibilidade para com os que sofrem. A campanha deste ano aborda vários temas, como moradia, justiça, respeito, dignidade, igualdade, emprego e distribuição de renda. Se nós conseguirmos, nesta campanha, sensibilizar os brasileiros a respeito da realidade da fome, diríamos assim, o início desse processo de sanar esse problema. Mas esse não é só um problema que a igreja deve se preocupar. Os governos, as instituições, aliás, a fome devia ser combatida por toda a sociedade.